Um beijo doce e delicado Já derrubei boi no braço por todo o estado Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mato, amassador de burro bravo Minha fraqueza conta pra mim, Ana Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando beijo de batom Eu sou da poeira, do asfalto Moro embaixo do chapéu e ela dança Um beijo doce e delicado Com o sabor do rio, cara Me derrubo do cabelo Um beijo doce e delicado Com o sabor do rio, cara Vaqueiro tá apaixonado Vaqueiro tá apaixonado Um beijo doce e delicado Com o sabor do rio, cara Vaqueiro tá apaixonado Laqueiro tá apaixonado Me derrubei boi no braço por todo o estado Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do metro, amassador e burrão Minha fraqueza conta pra mim, Ana 1,60m em cima do salto Chegou nas câmbios de batom Eu sou da poeira do asfalto Moro embaixo do chapéu Um beijo doce e delicado Eu sou da poeira do asfalto E de cara, me derrubou Eu sou da poeira do asfalto